E aí, galerinha, beleza? Tô indo trabalhar agora, vou gravar um vídeo Vamos seguir passo a passo Bora? Olha aí, pessoal, bom dia Mais um dia de reforma E pintura Mostrar todo o ambiente aqui Aqui nós vamos trabalhar E depois eu mostro pintando E depois eu mostro pronto Vai ser aleito Olha aí, pessoal, o show da família aqui Tá doido pra ajudar a gente Só que eu vou tirar ela aqui do meu tempinho Pra não é isso, poder trabalhar Vai pro seu canto É seguindo a gente direto, aí lá Esse outro não quis conversa com a gente, não, hein Entendeu? Não quis nem conversa Valeu Olha aí, pessoal, esperando a massa enxugar Pra dar uma lixadinha no retoque Pra dar a primeira demanda de tinta Nessa parede grande aqui nós vamos botar A tonalidade Daí o lixamento O segurança da segurança aqui, ó Só de olho na gente, aí Desconfiar E o nosso ajudante aqui agora Doido pra ajudar a gente, aí Curioso, viu? Aqui ela foi ajudar o pedreiro Você tá acerando Bom, pessoal, aí Essa cor aí Essa tonalidade é o É o caju Essa cor Primeira demão aí Com duas demão Fica show Beleza? Demo a mãozinha no retoque E tá mudando Na geral agora Como secar Eu volto pra gravar Beleza? Olha aí, pessoal Essa outra cor aí É o camuça Camuça com caju Caju Beleza? E o camuça Finalizando aí a segunda demão Mostrar todo o serviço aqui, ó Tá concluído Já tá secando o caju E o camuça, aí Só falta aquela paredinha ali Que foi acrescentada no serviço, aí Tá secando de atenta Bom, pessoal Vou mostrar aqui dentro, aí Tá secando a tinta, aí Já tá concluído Branco gelo Com branco neve no teto Cheio de bola, aí Valeu, pessoal Vou...